Barreira do Fluminense, bola rolada para o Diego, bateu forte! GOOOOOOOL! É do Atlético Goianiense! Diego Diareta soltou uma bomba! Uma pancada da entrada da grande área! Diego Diareta! 1 para o Atlético, 0 para o Fluminense! Edinho! O Fluminense tem que se concentrar, tem que ficar atento, apesar de ser o último colocado...